E as novidades não para aqui na Rojo Car Multimarcas, pensando em Honda Fit, olha o que acabou de chegar Honda Fit 2018 EXL 1.5 Flex, o carro é top de linha, único dono e o carro possui apenas 23.000 km O carro está impecável, sem retoque, volante multifuncional, câmbio borboleta, kit multimídia original de fábrica Ar-condicionado digital, bancos em couro, 4 airbags, vida elétrica nas 4 portas, retrovisor elétrico O carro está lindo, câmera de ré, todas as revisões feitas na concessionária, o carro está impecável Rodolfo, meu amigo, onde eu encontro esse lindo Fit EXL top de linha com apenas 22.000 km? Corre para cá, meu amigo Avenida Estado nº 8.000, Auto Shopping Global, 9, 4768-2509 Gostou do nosso vídeo? Dá um like, curta nossas redes sociais